Passaremos de imediato ao painel 1 desta tarde. Convidamos para o primeiro painel com o tema A Política Estadual de Santa Catarina e a Importância da Equipe Interdisciplinar Especializada na Reabilitação da Fissura Lábil-Palatina, Centrinho Joinville. Os ministrantes Ana Carolina Xavier, Gerson de Matos Ritz Filho, José Carlos Coelho, Josué Fernandes, Gustavo Lara Shoa e Carmen Emília Bonfá Zanotto. Eu vou partir agora para a leitura dos currículos e, assim que eu for lendo, convido que as pessoas tomem assento à mesa aqui à frente. Por favor. Ana Carolina é graduada em Fonodiologia pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Fonodióloga clínica concursada há 22 anos pela Prefeitura Municipal de Joinville. Atuando no Centro de Referência Estadual no Tratamento de Fissuras Lábil-Palatinas e Deficiência Auditiva, conhecido como Centrinho Prefeito Luiz Gomes. Diagnostica e trata síndromes de malformações crânio-faciais, incluindo as fissuras lábil-palatinas, disfunções velofaringeas, análise velofaringe através de nasofaringoscopia, fonoterapia e prótese de palato. Gerson é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Fez residência médica em cirurgia geral pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em cirurgia plástica pelo Hospital de Defeitos da Face, Cruz Vermelha Brasileira, filial São Paulo. O médico iniciou a atividade de cirurgião plástico em Joinville, aprovada em primeiro lugar no concurso público para cirurgião plástico do Hospital Municipal São José de Joinville. Assumiu o Ambulatório de Cirurgia Plástica Geral e ingressou no quadro de cirurgiões do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital. Foi cirurgião voluntário no Núcleo de Pesquisa e Reabilitação de Fissuras Lábil-Palatais, Prefeito Luiz Gomes, Centrinho de Joinville, sendo efetivado como cirurgião plástico concursado no ano de 2012. Atende em clínica privada pacientes de Joinville e região. Desde 2007, é cirurgião plástico voluntário da Operation Smile, Operação Sorriso do Brasil. José Carlos é graduado em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lins, São Paulo, especialista em ortodontia e ortopedia funcional pela Universidade do Oeste Paulista, ortodontista da Prefeitura Municipal de Joinville desde 1991 e no Centrinho desde 1997. Tem seu trabalho direcionado para a reabilitação de portadores de fissuras lábil-palatais desde 1998. Josué é graduado em Serviço Social pela Universidade do Contestado de Canoinhas. Trabalha como assistente social do Centrinho, Prefeito Luiz Gomes de Joinville, desde 2001. Gustavo é graduado em Odontologia pela Universidade do Sagrado Coração, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, mestre em Ciências da Reabilitação Fissuras Orofaciais pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP. O dentista é professor universitário na Fundação Universidade Regional de Blumenau desde 2008, experiente em cirurgia oral e maxilofacial e é cirurgião bucomaxilofacial na Prefeitura Municipal de Joinville. Carmen Zanotto é graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, especialista em Administração Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo, São Paulo, em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, em Recursos Humanos pela Universidade Federal de Santa Catarina e, em 2012, concluiu a formação em Políticas para a Primeira Infância na Universidade de Harvard, Estados Unidos. De 2003 a 2010 foi nomeada Secretária de Junta de Estado da Saúde, ocupando por várias vezes o cargo de Secretária de Estado da Saúde, sendo ela a primeira mulher a ocupar esta pasta no Estado. Hoje é deputada federal reeleita e, atualmente, exerce o cargo de Secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina. Os senhores terão, então, de 15 a 20 minutos para as manifestações de cada um e eu convido que vocês possam iniciar as manifestações pela ordem de chamamento nominal. Muito obrigado. Convido, então, nesse momento a doutora Ana Carolina para que possa iniciar a sua apresentação. Claro, por favor. Perfeito. Então, eu peço escusas a todos. Nós vamos respeitar o que os doutores aqui têm planejado. Faremos da melhor forma possível. Então, convido para que sigam esta ordem de precedência para que vocês possam fazer a apresentação de vocês. Então, para iniciarmos este momento, eu gostaria de convidar a excelentíssima senhora deputada federal e também secretária de Estado da Saúde para iniciar esse ciclo de manifestações do primeiro painel desta tarde. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todas as senhoras e senhores. Eu quero aqui agradecer a participação e vou chamar, sim, de toda a equipe do nosso centrinho de Joinville esse espaço que nos orgulha a todos, nos orgulha a todos os catarinenses, esse espaço que acolhe todas as nossas crianças com fenda palatina e lábio leporino e faz daquele espaço, deste espaço, o espaço da linha de cuidado. porque são inúmeras as crianças que chegam lá com pouquíssimos dias de vida ou poucos meses de vida e ficam lá até concluir o tratamento com faixa etária de 18, 19 anos de idade. Então, é um espaço que vive e convive na recuperação e na reabilitação das nossas crianças com fenda palatina e lábio leporino. Eu quero saudar o deputado Doutor Vicente Caroprezo, que aqui nesta casa tem no seu dia a dia esta pauta, como eu sempre tive em Brasília. Saudar todos os demais expositores que por aqui já passaram e que vão passar em nome da nossa secretária de Joinville, a secretária Tânia Eberardi, que nos ensinou lá atrás como secretária municipal. Gente, vocês não têm noção. A Secretaria de Saúde de Joinville é bem pequenininha. O orgulho da Tânia, a primeira vez que nós nos encontramos, quando ela falava do Centrinho. E o Centrinho, para nós, é sim a grande referência, porque, antes dele, a nossa referência era Bauru, São Paulo. Santa Catarina não tinha um serviço dentro do Estado. Estar aqui com a sociedade civil, com as mães das crianças, com os voluntários, é ter o momento de ter coragem de fazer diagnóstico, gente. Talvez nem todos gostem da minha fala, mas nós só melhoramos as ações e serviços públicos de saúde quando nós enfrentamos os diagnósticos. Nós temos dois serviços habilitados hoje no Estado de Santa Catarina. O Centrinho, que tem toda a linha de cuidado, desde o acolhimento até a recuperação dos nossos pacientes. Nós temos o Hospital Infantil Joana de Gusmão, que faz uma parte do conjunto desses procedimentos, também habilitado como centro de referência. Nós temos uma situação que nós já conversamos com a secretária Tânia, que foi secretária de Estado, que agora retornou para a secretaria de Joinville, assim como eu retornei para a secretaria de Estado, que é também a definição dos serviços da cirurgia. Porque hoje nós temos o Hospital Ranjita Schmidt habilitado nas cirurgias para adultos, mas os procedimentos pediátricos são realizados no Hospital Infantil em Joinville. Então, nós precisamos, desde discutir como ficam esses serviços, qual é o número de adultos que nós ainda temos, porque precisamos lembrar que nós temos leis, que nós temos a Declaração de Nascidos Vivos, que determina a notificação. Então, quando um profissional no parto já percebe, e é uma deficiência visível, é uma deficiência que não é uma deficiência de difícil diagnóstico, porque, na hora do nascimento, o médico pediatra já consegue fazer o diagnóstico, nós precisamos declarar isso na ADN, independente do local de nascimento, que é a Declaração de Nascidos Vivos, porque nós temos uma lei, que eu participei desse processo, que está lá junto com a questão do câncer, e nós precisamos dar o encaminhamento o mais rápido possível. Eu vou deixar essa parte técnica para os nossos médicos e especialistas do Centrinho, mas o diagnóstico, o tratamento precisa, a linha de cuidado iniciar muito cedo. Então, nós precisamos também não termos mais adultos necessitando de correção lábio-palatal, porque, se nós estivermos recebendo catarinenses tardiamente, é porque os nossos serviços de saúde, a Jaqueline está aqui, quando nós fomos convidados pelo governador eleito, Jorginho Melo, para a gente vir para a secretaria, a gente fez alguns acordos. Dentro desses acordos está um olhar mais intenso para as doenças raras, para as pessoas com deficiência, para os nossos idosos, para as nossas mulheres. Tudo é importante, gente, mas tem políticas públicas que a gente ficou um pouco paralisado e a gente precisa fechar o diagnóstico e avançar. Então, a atenção primária da saúde é a porta deste cuidado e deste olhar. Então, nasceu em qualquer uma das nossas maternidades, a gente precisa ter um encaminhamento e a gente precisa organizar essa referência um pouco melhor, eu diria assim. Mas organizar com este olhar da gente ouvir o que existe no país como referência, que talvez a gente não tenha mais nada de novo no país, que a gente não tenha no centrinho, e aí eu vou avançar. A gente, fechando o diagnóstico, a Tânia já sabe dessa preocupação, a secretária Tânia, como é um serviço de referência estadual, ele também precisa ter um olhar mais intenso por parte da Secretaria de Estado da Saúde no cofinanciamento do serviço, porque o serviço sobrevive do financiamento dos procedimentos do Sistema Único de Saúde da Média e alta complexidade, sobrevive de emendas parlamentares, mais a designação de recursos do município de Joinville para um serviço que é estadual é muito significativo. Então, que este nosso primeiro encontro estadual na Casa do Legislativo, na Assembleia Legislativa, que tem esse papel e que tem uma comissão específica, ele é muito importante para a gente poder avançar. Avançar, inclusive, na avaliação, se os nossos municípios, que a gente tem o TFD dentro do Estado, que é o tratamento fora do domicílio, e o TFD fora do Estado, temos as atribuições do tratamento dos pacientes fora do domicílio, e que a gente precisa saber como é que estão sendo encaminhados os nossos pacientes. O paciente tem tido falta no centrinho por falta de encaminhamento? As famílias menos favorecidas, mesmo sendo um valorzinho muito pequenininho, que é aquela diária, estão recebendo a diária para comprar o lanchinho, para não comprar o básicozinho, porque a gente sabe que temos em Joinville também a Casa de Apoio, que também é mantida pelos voluntários e pela sociedade como um todo. Então, o meu papel aqui é muito mais, deputado Vicente, para dizer assim, a gente precisa fechar o diagnóstico, a gente precisa, junto com o município, para actuar. Se nós temos... Eu vou chutar, porque eu não sei os dados, e a gente precisa ter isso com clareza. 10% de adultos que são operados e 90% de crianças, nós temos que mudar a habilitação. Essa habilitação tem que ir lá para o materno infantil, porque o maior volume de operados é o materno infantil. Se nós tivermos que perder a habilitação do regional, a gente vai perder. E a gente vai cobrar o procedimento do adulto como um procedimento de cirurgia sem estar dentro da política nacional de fenda palatina e lábio leporino. Mas a gente... Por quê? Porque daí a gente consegue alinhar um pouco mais a linha de cuidado e a troca de experiências, porque o cirurgião bucomaxilo, junto com o cirurgião plástico, junto com a equipe toda que atua no centrinho, tem que ter uma interação muito próxima a quem está operando. Inclusive, tem que ser permitido que quem opere cuide depois no centrinho também, que possa ter a política do acompanhamento. Mas quem tem essa expertise da linha de cuidado, quem tem esse diagnóstico preciso do que nós precisamos avançar, no que ainda podemos melhorar, porque, gente, a gente sempre tem o que melhorar. Sempre. Nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho e nos serviços de saúde. Então, esse espaço, para mim, que já tive a oportunidade de estar junto com a associação em outros momentos aqui no Estado e também em Brasília, que a gente possa, então, estar recebendo. Eu acho que esse é o nosso grande papel deste momento que a gente está vivendo, é ter e, a partir deste momento, fechar um raio-x, um diagnóstico daquilo que ainda a gente tem algumas deficiências, sem me omitir de dizer que ouvi muito, por isso que aqui eu preciso falar, e deixar registrado, Jaqueline, a preocupação, eu sei que o doutor Levi esteve aqui de manhã, que é o nosso diretor do Hospital Infantil, Joana de Gusmão, não estamos impedidos de termos dois serviços, mas eles têm que ter toda a linha de cuidado, que vai desde o acolhimento até o ato cirúrgico e toda a recuperação pós-operatória e todas as novas intervenções cirúrgicas, porque nem sempre, no primeiro ato cirúrgico, você consegue resolver a deficiência, a lesão que ali tem, conforme a cada caso. Então, que a gente possa sair daqui. Por parte da Secretaria de Estado, quem fica com o compromisso é a Jaqueline, que tem o papel da atenção que a gente precisa ampliar ainda mais na SES, com relação à pessoa com deficiência e, assim, às doenças raras, da mesma forma. É uma política que nós precisamos ter na pauta, na pauta que é no fortalecimento e dentro da atenção básica, aquilo que compete da atenção básica, o que é da média e da alta complexidade, que a gente possa estar, então, tratando na média e alta complexidade, mas com alguns objetivos. Eu dizia ontem, mas eu não acredito que tenha adultos ainda chegando para a cirurgia. Aí, quando eu reagi, a resposta veio, não, mas são pessoas que estão vindo de outros estados. Bom, que bom! Se estão vindo para Santa Catarina porque estão tendo acesso, o Sistema Único de Saúde é universal. O que a gente só não pode é não cumprir com aquilo que estão nas normas do Sistema Único de Saúde, da obediência da fila do SISREG, que daqui a pouco isso vai estar resolvido, ainda é muito complexo. O volume de procedimentos cirúrgicos represados que nós pegamos é muito alto, são 105.340 cirurgias, ou seja, pacientes prontos para entrar no bloco cirúrgico e 117 mil para consulta cirúrgica. Então, a fila vai andando, mas os outros já estão entrando. Desses 117 mil, 81 mil já passaram pela consulta cirúrgica. Mas também a gente precisa pensar e aí a gente tem que tomar muito cuidado e também a gente precisa ouvir dos especialistas que estão conosco na mesa e da plenária também não é porque é eletivo que é de terno. Porque tem tempos cirúrgicos que são eletivos que a denominação só é eletiva. Por exemplo, paciente oncológico, para mim, não é eletivo. Cirurgia de câncer é tempo sensível. Reconstrução de ostoma não pode ser considerada como uma cirurgia eletiva do espera e espera e fica com aquela bolsa de colostomia, a criança que fica com dificuldade de ir para a escola ou o idoso que não quer mais sair de casa porque tem medo que aconteça algum acidente na rua porque não conseguiu fechar o seu ostoma porque está em uma fila de cirurgias eletivas. Então, a determinação do governo do Jorginho é para que a gente avance com o apoio dos 295 municípios, os 295 secretários e secretários nós estamos conseguindo. Precisamos muito de todo o conjunto de profissionais e das nossas unidades hospitalares ou públicas ou filantrópicas que prestam serviço. Então, daqui a gente precisa... Eu não vou conseguir ficar a tarde toda, gente, porque eu sou obrigada a correr para o centro administrativo que a gente está com essa situação de troca de gases medicinais, rede elétrica. A gente tem mais uma bateria de reuniões para poder colocar os processos na rua, em especial dos hospitais da Grande Florianópolis, associado a isso. Eu não posso me furtar de reforçar que a vacina da gripe ainda continua disponível para toda a população a partir de seis meses. A gente está com superlotação porque nós estamos com uma média de 50% de cobertura vacinal, mas as nossas crianças não chegaram a 40% e nem as nossas gestantes. Então, a superlotação também das nossas UTIs se dão em função disso, tanto é que amanhã a gente tem uma reunião em Brasília, porque vai sair uma portaria para os estados que estão com taxa de ocupação acima de 95%, num auxílio financeiro, por entender, assim como foi ali na pandemia do Covid-19, que a gente precisa continuar abrindo leitos. Então, eu vou poder ficar mais um pouco aqui, eu vou ouvi-los, mas quero assumir este compromisso com a sociedade civil organizada, com as mães, os pais, os amigos, que fazem parte do controle social da avaliação dos nossos serviços, que são os usuários dos nossos dois serviços, tanto do Hospital Infantil João Nogueira do Osmão ou do Centrinho. Eu sei que a grande maioria que aqui estão são familiares e pacientes do Centrinho. Eu faço aqui, doutor Vicente, um registro, porque eu tenho uma grande alegria de ter uma menina que eu vi crescer, que foi atendida pelo Centrinho, teve alta agora aos 18 anos, que é a filhinha da, a filhinha da Rosane, e que agora está fazendo medicina. A Rosane vinha comigo, ela queria trazer um abraço e ela disse, secretária, eu não vou conseguir, senão esses processos não vão andar. Então, para mostrar a gente o quanto é possível a gente retirar quem tem fenda, palatina e lábio leporino da condição de pessoa com deficiência. Alguns ficam sequelados, alguns têm deficiência, uma perda auditiva importante, outros têm uma dificuldade maior na fala, mas a qualidade do serviço nos permite dizer que são muitas e muitas, centenas e tal, e às vezes vocês tenham dados técnicos para dizer para a gente, olha, 80%, 90% dos que chegam cedo no serviço ou mais, eles saem sem nenhum sinal, ou tem um pequeno cortezinho assim que, para quem não sabe, nem imagina que possa ter nascido com um lábio leporino ou uma fenda palatina. Então, muito obrigada por estarem conosco, muito obrigada por estarem em Florianópolis, nesta casa, que é responsável das casas das leis, digo isso porque sou legisladora, sei dos avanços que a gente passa a ter a partir da legislação, inclusive nós temos uma lei aprovada, sancionada, que foi aprovada nesta casa há poucos dias, que a gente precisa discutir se a gente precisa avançar além da DN na regulamentação ou não, também esse espaço é espaço para a gente debater isso. então, bem-vindos e eu tenho certeza absoluta que quando um grupo grande quer ou mais do que uma pessoa quer, tudo é possível. Quando a gente busca um resultado sozinho, é mais complexo. Então, com o apoio do deputado Vicente, do deputado Sareta, que saiu daqui agora há pouco, que é o presidente da Comissão de Saúde, com o conjunto dos deputados, deputadas estaduais, com a bancada federal, também, porque sempre que possível apoia com o governo do Estado, que quando a gente fala do governador, a gente está falando do governador Jardim, da Secretaria de Estado da Saúde, das outras pastas, porque quando a gente está falando de saúde, muitas das famílias têm uma necessidade social muito maior e nós precisamos das secretarias municipais e da Secretaria Estadual de Assistência Social. A gente precisa discutir qual é o olhar que nós estamos tendo das nossas secretarias de educação, porque é um trabalho que ultrapassa as ações nossas, que chamamos as ações das políticas de saúde. A gente precisa das políticas também das outras pastas e talvez a gente também precise estar discutindo um pouquinho mais qual é o papel dos outros órgãos, a Fundação Catarinense de Educação Especial, que tem um trabalho intenso também com a pessoa com deficiência, se estão inseridos, se não estão inseridos, como que a gente pode inseri-los nesse processo da linha do cuidado e que não falte nenhum exame e nenhum tratamento para as nossas crianças e adultos, se assim nós estivermos ainda no Estado de Santa Catarina, que possam estar recuperando a sua alegria de viver e consigam colocar de volta o sorriso no rosto sem ficar constrangido a partir da reabilitação e dos procedimentos que são feitos por vocês. Então, em nome do Estado de Santa Catarina, a gente só tem a agradecer ao Centrinho e dizer que eu só vi coisas boas também do horário da manhã com relação aos serviços que lá são prestados. Muito obrigada. Vamos combinar uma coisa? Agora você se comandou a mesa de quem fala. Pode ser? Pode ser, doutora. Doutora, muito obrigado. Eu passo a palavra para a apresentação do doutor Gerson Ritz Filho. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero dizer que a minha palestra vai ser um pouco da experiência que a gente teve nesses últimos anos no Centrinho. E, para quem não é da área, podem ficar tranquilos que eu não vou mostrar nada muito desesperador aqui. Eu sei que, quando vem o cirujão falar, você já fica meio assim, quem não é da área. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho da experiência que a gente tem lá. Eu já estou há 16 anos como cirurgião do Centrinho. Oficialmente, desde 2012, mas antes eu já fazia alguns serviços lá, como voluntário. E, nesse tempo todo, a gente aprendeu muito, acabou passando também algum conhecimento. E eu vou apresentar um pouquinho, então, sobre a nossa experiência. Então, como a gente já foi falado antes ali, eu acho que a importância da multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, porque não adianta você ser multi se você não tiver uma inter-relação entre os profissionais. Então, a gente tem uma equipe que é uma equipe completa, que vai desde o cirurgião plástico até o serviço social. Dentro da área da odontologia, nós temos praticamente todas as áreas trabalhando lá. É bucomaxílio, implanto dentista, prótese. Nós temos um laboratório que faz as próteses também. temos um técnico de prótese. Então, a gente, nesse ponto, da parte da equipe técnica, a gente está bem servido, graças a Deus. Além disso, lógico, a gente tem toda a parte administrativa, que eu não coloquei aqui, mas existe outra equipe só da parte administrativa também. Desafios, inicialmente, quem trabalha com fissura sabe que o impacto principal, a preocupação da mãe é a alimentação da criança. Quando ela recebe essa criança recém-nascida, a primeira, lógico, a preocupação dela é a alimentação. E dos profissionais envolvidos na maternidade também. Então, por isso que é importante esse primeiro contato da equipe no ambiente hospitalar orientando essa mãe, orientando os outros profissionais que, às vezes, não têm experiência com a fissura. Então, esse binômio entre os pais e a equipe do serviço é muito importante desde o começo. Muitos pacientes lá no centrinho, na verdade, estraguei a surpresa. Na verdade, não muitos pacientes, mas as mães dos pacientes vão lá no pré-natal para poder conhecer o serviço e ter as primeiras orientações em relação à alimentação, em relação a como é que vai ser tratado os seus filhos. E ali eu coloquei o preconceito, o doutor Tiago já falou muito bem pela manhã nessa parte, mas, graças a Deus, hoje, atualmente, a gente não tem muito isso, mas, algumas décadas atrás, as pessoas que nasciam com fissura eram vistas como retardadas. Qualquer tipo de síndrome alteração facial que as pessoas olhavam, não, essa pessoa tem algum déficit mental. Graças a Deus, isso tem mudado muito porque eu estar aqui, as pessoas estando falando para o público, isso ajuda bastante essa conscientização. Então, a gente não tem tanto isso hoje, mas já foi um problema muito grande. Eu tinha estragado a surpresa, então, a gente não está sozinho nesse universo. Então, nosso amigo aqui, por exemplo, tem uma fissura, vários outros animais também tem. Eu uso essa, geralmente, quando eu dou aula para os estudantes, eu coloco esse slide para tentar acordar um pouquinho, ainda mais agora, depois do almoço, para tentar mostrar um pouquinho que a gente não está sozinho nessa luta aí. Então, assim, a fissura, ela é a malformação mais frequente da face e ela corresponde a 25% das malformações no geral, das anomalias congêneres no geral. Então, vocês vejam como é importante a incidência dessa anomalia. E ela se divide em não sindrômicas, a maioria não tem relação com síndrome e as outras 30% são alterações que têm síndrome associada. Então, no Brasil, o último estudo, o grande estudo que foi feito foi feito em Bauru, ele mostrou que a cada 600, 650 brasileiros, um nasce com fissura. Então, vocês podem perceber que não é uma coisa tão rara assim. Comparado com países desenvolvidos como o Japão e os Estados Unidos, que tem um para mil, geralmente vocês percebem que a incidência é bem maior em países subdesenvolvidos. Aí eu vou já explicar um pouquinho mais para frente porquê. Ali a gente tem uma brincadeirinha de estatística, de genética, que, por exemplo, os pais normais, eles têm 0,1% de chance de ter um filho com fissura. Se um filho nasce com a fissura, essa é uma outra pergunta muito frequente. Ah, doutor, quando, se eu tenho o risco de ter o segundo filho com fissura, a gente tem um cálculo, gente, esse cálculo é bem por cima, só para vocês terem uma noção, é 4,3% da chance de ter o segundo filho, porque o componente genético não é tão importante como eu falei para vocês. Se você tem um pai fissurado e um filho fissurado, a chance de ter o outro irmãozinho com fissura já é 15%. Isso aí aumenta bastante realmente, e daí você já consegue perceber que tem um componente hereditário, um componente genético. Então, como eu falei antes, os fatores genéticos correspondem a mais ou menos 30%, e daí sempre pergunto, mas doutor, o que causou isso? Então, os fatores genéticos 30%, o que é o resto? O resto são esses vários fatores que estão relacionados com estudos, mas não tem nada exatamente certo. Eu coloquei ali o asterisco em deficiência de vitaminas, porque a gente sabe que no interior do Brasil, lá para o Nordeste, interior do Piauí, a incidência de fissura é bem maior que no Sul. E daí provavelmente está relacionado com a hipovitaminose. Então, por isso que a deficiência de vitaminas na mãe é um fator bem importante para a incidência de fissura. Isso tudo são coisas preditivas, não é nada estabelecido, não é nada certo, é multifatorial. O uso de medicação, álcool, tabagismo, tudo isso pode ter consequência para a fissura. Então, o centrinho, como já foi falado, ele é referência estadual hoje em dia, ele já está completando 33 anos, a gente já tem mais de 5.300 pacientes atendidos, muitos já tiveram altas e dos 295 municípios do estado, a gente já atendeu 262, faltaram só 33 para chegar no estado inteiro. Então, vocês vejam a importância da nossa abrangência. Então, quando o paciente chega no centrinho, a gente faz uma tria de diagnóstica que são com esses três profissionais, cirurgião plástica, ortodontista e fonoaudióloga. O serviço, ele tem que ter pelo menos esses três profissionais envolvidos na fissura, senão não é possível fazer o diagnóstico e planificar o tratamento, fazer um plano de tratamento. Então, para começar um núcleo, para começar um serviço que vai operar, que vai tratar esse paciente até o fim, você tem que ter esses três profissionais pelo menos. Eu coloquei ali embaixo, lógico, a importância dos outros profissionais, que com certeza são muito importantes, mas a tria de diagnóstica é o tripé do serviço de fissuras. Então, eu vou falar um pouquinho da área de cirurgia plástica, só para vocês entenderem, tem gente que não sabe como é que funciona, o que a gente faz lá. Eu até falo para os estudantes de medicina que a área de fissura, ela é uma área, praticamente, uma subespecialidade da cirurgia plástica, de tão abrangente que ela é. Então, a gente faz as três principais cirurgias. A queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, aos três, seis meses de idade, a palatoplastia, cirurgia do céu da boca com um ano e meio, mais ou menos, e uma das últimas cirurgias que a gente faz é a rinoceptoplastia, o tratamento do nariz, que a partir de 14, 15 anos, a gente faz esse tratamento nos pacientes. Além disso, tem outras cirurgias secundárias que eu não vou entrar em detalhes, mas existe uma série de cirurgias que a gente acaba fazendo para sequelas, para cirurgias secundárias também. Então, atualmente, eu estou sozinho lá, eu sou o único cirurgião plástico há mais ou menos dois anos e meio, infelizmente, o nosso colega Marco Aurélio faleceu em 2020, e eu acabei ficando sozinho no serviço, então, atualmente, eu tenho essa média de 20 pacientes operados por mês, e no ano, mais ou menos, 200 pacientes. Vejam, são pacientes, não são procedimentos, porque, às vezes, num paciente, você faz um procedimento de lábio, faz palato, faz os dois juntos, faz um rino, a rinoplastia com o lábio, então, se for contar procedimentos, dá muito mais do que isso, porque, às vezes, o SUS considera o código do procedimento na estatística. Aqui eu coloquei um pouquinho das áreas da odontologia, como a gente não vai ter um cirurgião da odontologia falando, preciso já um pouquinho você, Gustavo. Então, a gente tem aqui algumas cirurgias importantes que a odontologia faz também lá no centrinho, desde a retirada de dentes, implanta odontia, enxerto ósseo e a cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia mais de maior porte que o paciente precisa corrigir as alterações ósseas já na fase adulta. Alguns casos, não todos os casos fazem esse tipo de cirurgia. Aqui também eu coloquei só para vocês perceberem que a coisa começa lá dentro do útero da mãe, com 3 a 5 milímetros, começa o processo de formação da fissura. Na verdade, a não formação da face. A face forma entre 4 a 6 semanas e nesse período existe um processo que é algum erro que ocasiona o não fusionamento das estruturas e a formação dessa fenda, dessa fissura. Então, aqui você tem um embrião mais ou menos de 3, 4 semanas que começa a formar com os arcos faciais a face. E daí, dentro da fissura você tem vários tipos de fissura, várias, desde a mais leve, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma fissura pré-forâmica, que a gente chama, que é só o lábio, até uma que é unilateral, mas ela também vai do lábio até o céu da boca, atrapassa tudo lá. Para vocês tentarem relacionar um pouquinho, o ator Joaquim Fênix, que recentemente fez o papel de Coringa, ele tem uma fissura cicatricial, que a gente chama. Vocês já devem ter visto, é apenas uma cicatriz já congênita, é mais leve que esse grau aqui. A opção dele, tem gente que acha que ele é operado, ele não é operado, a família optou por não operar, é uma fissura cicatricial mesmo, bem discreta. E aqui você tem, por exemplo, a fissura bilateral, ela pode ser bilateral só no lábio ou ela é bilateral, que a gente considera a mais complicadinha, a mais difícil para tratar no serviço, que é a transfurame bilateral. pega lábio, arcada alveolar, arcada dentária e todo o palato. Então, ela pode ser desse nível mais grave também. E você tem algumas situações que a gente chama de fissura submucosa, que é no palato, no céu da boca, ela não é aberta. Essa aqui está bem evidente que dá para ver esse afastamento aqui no meio, opa, esse afastamento no meio, mas em alguns casos você não tem essa visão, você tem só um pouquinho, um suco ali na campainha que o pessoal fala na úvula, por isso que o diagnóstico às vezes na maternidade é mais complicado para quem não está acostumado, então passa batido. O pediatra vê fechado, mas na verdade tem uma fissura submucosa, porque lá por 3, 4 anos de idade a criança começa a falar com problemas, começa a expelir líquido da alimentação pelo nariz, tem infecção de ouviro e daí já faz o diagnóstico mais tardio. Então é importante o diagnóstico da fissura submucosa. Então, como a embriologia é importante, a anatomia também para nós, médicos, cirurgiões, é super importante. A nossa função, então é pegar uma anatomia que está completamente distorcida e tentar colocar no lugar. Aqui, por exemplo, o lábio unilateral de um lado só e dos dois lados e aqui o palato na sua anatomia normal e como seria a anatomia de uma fissura. Então a nossa função é levar para esse lado esquerdo aqui, reconstruir toda a anatomia que, infelizmente, o organismo não fechou. em relação à evolução da técnica, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem relatos de tratamento desde 500 anos antes de Cristo na China, mas com certeza o Egito Antigo já fazia isso, não tem descrição, não foi achado nenhuma descrição, mas isso já é bem antigo. Então vocês têm aqui, por exemplo, antigamente se fazia uma correção em linha reta, ela foi evoluindo, quadrado, triangular, hoje em dia ela é muito mais complexa para reposicionar essas estruturas na posição que seria o ideal. Então eu vou trazer alguns resultados para vocês entenderem como é que funciona aqui, uma criança que teve uma fissura transforânea unilateral, aqui um resultado imediato, logo depois da cirurgia, o pré e pós-operatório, já na mesa cirúrgica. Vocês observam que já tem, a gente na primeira cirurgia já reposiciona a região do nariz em uma posição que seria mais próxima do ideal e é fechamento do lábio já. E aqui alguns casos tardios já de criança entre 3 a 5 anos, então uma criança também com transforânea unilateral, resultado tardio, aqui é um pré-forânea, um resultado tardio lá pelos seus 4, 5 anos de idade. Então a gente consegue dar uma reabilitação estética inicialmente muito agradável e tem muitas famílias, muitos amigos de famílias que nem percebem que a criança teve a fissura. Aqui também outros exemplos, resultados mais tardios de lábio, a gente consegue ter um reposicionamento da anatomia mais próximo do normal. E na cirurgia do céu da boca, do palato, ela não é estética, ela é mais funcional. Se você não operar, você vai ter problemas de fala, problemas de alimentação, o ouvido médio, ele fica prejudicado, então você pode ter surdez, pode ter problemas, déficit de audição, se não for operado na idade certa. Então vocês observam que também a musculatura está fora do lugar, está aberta aqui, então a nossa função é reposicionar toda a musculatura da região, que a gente chama de velofaringe, que é essa região aqui atrás, ali na região da faringe mesmo, para que esse anel aqui fique menor e não tão aberto como ele está na fissura aqui. Aqui um detalhe técnico, como é que é feita a cirurgia, a dissecção dos tecidos, para colocar no lugar as estruturas. E aqui um resultado de palatoplastia imediato na mesa cirúrgica, uma fissura, aqui no caso a gente chama de pós-forame, ela é só o céu da boca, aberto, um resultado de antes e depois. As mães perguntam se a gente usa algum enxerto, algum retalho, não, a gente simplesmente disseca e fecha o que está aberto, não tem nada, não traz nenhum tecido de outro local. E daí a gente faz por último, que seria uma das últimas cirurgias, a rinoceptoplastia, que é o tratamento do nariz e geralmente do septo também que está desviado. Vocês observam aqui que tem esse caso, é um caso bem grave, tem bastante desvio de septo, pelo esquema vocês podem perceber, a abertura do lábio, isso tudo provoca um crescimento anormal do nariz, que a gente precisa, mesmo que a cirurgia primária seja boa do nariz, a gente vai ter que fazer uma segunda cirurgia na adolescência para reconstruir essa anatomia, na menina a partir dos 14 anos e no menino acima dos 15 anos. Então, um exemplo aqui de rinoceptoplastia, uma paciente que tinha um desvio, já tinha feito a cirurgia de lábio, estava até bem, se não me engano, essa paciente foi feita em outro serviço, muito bem feito o lábio dela, foi procurou só para fazer a cirurgia do nariz, então, antes e depois, a gente tem uma correção do desvio e com isso também melhora a respiração, melhora tudo, é questão funcional também, além de estética funcional do paciente também. Um outro caso aqui, que nesse caso a gente fez o lábio junto, é um lábio secundário, a gente tem alguns casos ainda, adultos, que nos procuram, que foram reoperados em outros serviços, e que a gente acaba tendo que refazer o lábio, então, a gente aproveita na época de fazer o nariz, já faz o lábio junto com o nariz, e uma coisa que eu sempre falo para as mães ou para o próprio paciente, que a gente, infelizmente, o nariz de fissurado, ele não é igual ao nariz estético, ele tem os seus problemas e dificuldades, a gente, infelizmente, não consegue oferecer 100% de simetria, a cartilagem é uma cartilagem que ela já está viciada há vários anos naquela posição, então, a gente tenta fazer sempre o melhor possível, mas sempre vai ficar um pouquinho diferente, por isso que a psicóloga no Centrinho, ela trabalha já no pré-operatório explicando isso para o paciente, para ele não esperar, não ter uma expectativa fora do que a gente pode oferecer. Então, assim, a mensagem final, eu queria dizer para vocês que é um tratamento difícil, tanto para o paciente, mas para nós também, profissionais, é um tratamento longo, exige formação, exige experiência, eu comecei no Centrinho acompanhando o Dr. Marco Aurélio, eu fiquei praticamente um ano lá só acompanhando, depois do segundo ano eu comecei a pegar casos mais tranquilos e evoluindo nos casos mais complexos até a gente poder assumir completamente o serviço e pegar as sequelas e tal. Então, é uma formação e um tratamento que exige expertise e é longo, né? Então, para fazer isso, a pessoa tem que gostar e tem que estar junto com pessoas que também compartilham da mesma ideia, do mesmo amor pela causa. Então, a gente está sempre em congresso, no nosso próprio serviço, a gente trabalha como uma família lá dentro, todo mundo se conhece, quem já foi no Centrinho sabe que a gente parece que se vai lá para estar dentro da casa da gente, uma família, um conhece o outro, os pacientes se conhecem também. Então, isso é legal, trazer esse clima legal para o tratamento para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Eu acho que seria isso aí que eu tenho para falar para vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Gerson. Eu gostaria de chamar agora para a próxima apresentação a fonaudióloga Ana Carolina Xavier. Obrigada. Vou falar da fonaudiologia? Eu queria passar o vídeo. para falar rapidamente, expressar algumas imagens aí do serviço. Som. Tem som. Tem som. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. o amor é maior que tudo do que todos até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo que me acalma e me traz força para encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo que me acalma e me traz força para encarar tudo. amor é maior que tudo do que todos até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor. É isso aí, né? Muito bom. Respeito, né? A gente quer respeito ao nosso paciente a gente quer que ele tenha uma vida maravilhosa para enfrentar tantos desafios tantos desafios no tratamento tantas cirurgias o impacto do diagnóstico né? E aí vamos lá. Então um pouquinho da nossa história as imagens Então o Centrinho funciona há 33 anos é um núcleo de pesquisa e reabilitação antigamente usava esse termo lesões labipalatais e também funciona o serviço de atenção e saúde auditiva no estado para o atendimento completo e integral ao paciente com fissura e o serviço de reabilitação auditiva para somente alguns municípios né? E Joinville tem essa responsabilidade de arcar com esse tratamento de uma equipe interdisciplinar e a gente tem a possibilidade há 18 anos aproximadamente que é o que eu faço as contas do diagnóstico intrauterino das lesões de fissuras labipalatinas e outras malformações craniofaciais onde a gente pode ter o acolhimento dessa gestante e passar por o conhecimento desse serviço e falar um pouco sobre as questões de alimentação e aspectos do tratamento tenho conhecimento que exatamente são 28 ou mais mais ou menos centros cadastrados 33 30 centros cadastrados pelo Brasil de atendimento do SUS mas a diferença é que uma equipe completa faz toda a diferença para esse tratamento integral né? Então desde então da gestação que a gente vai receber esses pacientes com fissuras labipalatinas que são os defeitos congênitos mais comuns entre as malformações que afetam o ser humano atingindo um então um a cada 650 numa média que pode variar de 600 a mil recém-nascidos e podem atingir o lábio somente o palato ou o labipalato unilateral ou bilateral carinhosamente chamamos o núcleo de pesquisa de lesões labipalatinas que é referência no tratamento a 33 anos e oferece tratamento multidisciplinar e completo as fendas orofaciais também conhecidas como as fissuras labipalatinas acontece então nessa média um a cada 600 ou 600 a mil recém-nascidos podem ter diferentes causas o doutor Gerson levantou as questões multifatoriais e essa equipe completa que aí a gente comentou sobre as especialidades e a importância da gente fazer a reabilitação tanto estética quando envolve o lábio e o palato que envolve muito a questão funcional então esse paciente tem que se alimentar e não voltar alimento pelo nariz ele tem que comer bem se alimentar falar bem e esse fluxograma da sequência de tratamento o doutor Gerson colocou muito bem com relação a essa entrada antes do nascimento quando o diagnóstico ainda é na vida intrauterina e você tem então uma referência então ele encaminha o exame e a gente vê as imagens para confirmar não só o laudo mas as imagens da presença da malformação e que a gente recebe então esse paciente essa família para orientações e acolhimento é como se ele tivesse ali uma referência a esse tratamento e é como se a gente conseguisse orientá-lo sobre o nascimento e as possibilidades de alimentação porque mesmo no diagnóstico a gente pode ter as fissuras lábio-palatinas e às vezes pode ser uma fissura só de lábio e vai variar a orientação de alimentação por exemplo o tipo de malformação sendo uma fenda somente de lábio as possibilidades do aleitamento materno ou alguma outra forma de garantir essa nutrição alimentação do bebê seja através de mamadeiras ou outras formas então geralmente essa gestante vem entre o quinto sexto mês aproximadamente ou quase no final da gestação quando entre a formação então no período embriológico que tem a formação da face a face é formada muito rapidamente então entre a quarta e a décima segunda semana de gestação ocorre pode ocorrer então a falha do fechamento da fusão dos processos embriolários e aí a questão da fissura e esse agendamento é feito então para a gente ter esse acolhimento e somente após o nascimento a gente pode fazer então via regulação esse paciente então vai ser acolhido e recebido para iniciar o tratamento os principais desafios da malformação seria a dificuldade de acesso à informação tanto de profissionais da saúde que esse bebê então vai nascer no hospital na maternidade e essa equipe que vai receber esse bebê em recém-nascido muitas vezes não tem a experiência adequada ou o impacto dessa informação para a família então o impacto será que essa família sabe da fissura será que eles têm conhecimento será que já viram onde que vão tratar então às vezes essa informação não só para pais mas para os próprios profissionais da saúde então a gente tem uma dificuldade por exemplo do manejo desse bebê na maternidade até que ele chegue a um centro especializado e os principais desafios são informação investigação e cuidados de saúde e para que ele inicie o tratamento algumas dificuldades por exemplo é essa vinda então esse bebê nasce ele tem alta e ele deveria chegar até o primeiro mês de vida mas os desafios é que esses bebês estão chegando com três meses com quatro ou mais idade por falta de informação por falta de encaminhamento e aí são N situações então ali colocando algumas questões por exemplo da possibilidade do aleitamento materno o principal desafio por exemplo são crianças às vezes sendo alimentadas com uso de sonda de alimentação e a gente tem uma complexidade dessa alimentação quando existe uma malformação mais complexa por exemplo uma síndrome uma cardiopatia e quando é um por exemplo uma fenda isolada uma fissura isolada onde você tem a possibilidade do aleitamento materno mas a nossa preocupação é que esse bebê vindo mais tarde ele passa por questões de desnutrição desidratação grave chegando às vezes a necessidade do uso de sonda em alguns momentos que ele não precisava algumas dificuldades ali de alimentação seria refluxo de alimento durante a alimentação então o melhor modo de alimentar esse recém-nascido que nasce com uma fenda oral uma fenda labial a possibilidade é do aleitamento materno e a complementação quando existe alguma outra possibilidade a relactação daí são técnicas específicas onde a fonoaudióloga vai ser chamada no hospital para fazer esse trabalho eu quero elogiar minha amiga Fábio Zimmermann que recebe esses nossos bebezinhos em Joinville na maternidade pública Darcy Vargas onde a gente tem essa troca entre os profissionais de lá olha nasceu e aí e às vezes a gente faz a visita faz orientação ali a troca entre as fonoaudiólogas e a equipe de lá e em outros locais como todo o estado por exemplo onde a gente recebe as desligação das equipes de saúde pediatra fonoaudiólogo e outros enfermeiros técnicos de enfermagem ou da própria família já quando nasce o bebê com fissura e aí as principais dificuldades os desafios quando existe uma outra malformação por exemplo a sequência de roubão onde a fenda é palatina então eu quero chamar atenção ao projeto de lei de 2988 agora desse ano onde a importância de fazer o teste do céuzinho então o céu da boca avaliar o céu da boca nós estamos no ano de 2023 e até hoje alguns pacientes com fenda palatina por exemplo a gente falou da fenda de labipalato e aí a gente está quando tem a fenda labial a gente tem o impacto de ver a malformação na face mas quando é o palato por exemplo são bebês que podem ter alta da maternidade e não ser vista a fenda e ser vista com 10 dias um mês ou e a gente tem relatos até hoje então essa urgência desse projeto de lei sobre quem fez essa ideia foi o dois cirurgiões plásticos o doutor Delmiro de Brasília e o doutor Augusto Pupio da importância de ser aprovada com urgência o projeto de lei da avaliação do teste do céuzinho do céu da boca dificuldades na pressão introral vão dificultar essa sucção dificuldades de alimentação a importância de monitorar esse bebê da parte auditiva são bebês que na triagem universal na maternidade eles fazem o teste da orelhinha então o teste da linguinha o teste do pezinho e agora do céu da boca para avaliar e o teste da orelhinha é tão importante porque como o bebê nasce com essa malformação é muito importante que na falha desse exame seja repetido um outro exame específico da fonodiologia que é o peat ou bera e se existe a falha existe uma possibilidade de uma perda auditiva é um risco para a deficiência auditiva então por isso retestagem desses bebês com fissura lábio palatina e a importância de se caminhar ao centro de referência ou veja bem esse paciente quando falha na maternidade na própria cidade deve ser retestado no próprio município deve ser feita esse exame até os de preferência entre ali os seis primeiros meses né então o manejo adequado para melhorar a alimentação por exemplo usando técnicas de facilitação da alimentação a fonodiologia vai ajudar nesse momento por isso tão importante a vinda desse bebê se vocês quiserem principalmente pessoal da estudantes tem um guia de administração alimentar está disponível em pdf na associação brasileira de fissura lavipalatina e no site do agarraque da usp um manual de alimentação do fissurado bem interessante é só jogar lá administração alimentar bebê com fissura lavipalatina é um material riquíssimo bem interessante falei dos desafios então a garantia do acesso ao tratamento dessa gestante com o diagnóstico então a gente corre um pouco porque a gente quer que ele venha a tempo a gente pede autorização às vezes dos médicos para autorizarem a vinda porque às vezes eles vêm de longe para nós a gente tem a possibilidade de fazer por exemplo videoconferência com essa gestante quando ela não tem a possibilidade de vir para garantir uma segurança desse bebê e uma segurança que ela vai ter orientação protocolos de tratamento bem definidos colocados aí vão ser colocados aí também com o doutor Coelho Josué as cirurgias primárias a tempo e com segurança garantir uma boa audição uma boa comunicação alimentação melhoria na qualidade de vida é a busca desse tratamento dessas equipes e das famílias garantindo resultados estéticos e funcionais satisfatórios um pouco das imagens aí eu chamo atenção aí das teleconferências onde não só com a pandemia mas antes então e agora mais fortemente a gente também faz tratamento fonoaudiológico para algumas crianças que não têm acesso a esse tratamento por teleconferência é por Google Meet plataforma Google Meet são métodos de tratamento algumas imagens alguns desafios é a falta de uma equipe tão completa né e aí com a infelizmente com a nossa perda né em 2020 nosso cirurgião a gente tem um número mais reduzido de cirurgias e a gente em busca disso vai fazendo a Tânia colocou muito bem a secretária com relação ao intensivo de cirurgias que fizemos em maio para agilizar uma fila de 30 bebês que estavam aguardando cirurgias então é da nossa responsabilidade o respeito ao paciente para que ele tenha esse tratamento a tempo e aí alguns desafios é que a gente recebe por exemplo atualmente pacientes de outros países Venezuela Angola morando em Santa Catarina e a gente vê crianças adolescentes de 12 anos com palato aberto pacientes com 7 anos palato aberto a gente não consegue conceber isso né então essa é da nossa responsabilidade fazer cirurgias a tempo ou aquele que não teve a possibilidade de tratamento fazer o tratamento aí a tempo muito obrigada quero colocar um vídeo rapidamente falando sobre uma condição de fala antes e após a cirurgia tá bem rapidamente e assim eu finalizo a minha apresentação essa é uma criança com fenda palatina operada operada a tempo inclusive e aí vocês veem bastante alteração de fala vou colocar de novo quero desafiar vocês se vocês conseguem entender essa frase então a presença de alteração de fala referente a fissura operado em nosso serviço e aí antes da terapia de fono e agora vou colocar a mesma frase depois do tratamento de fono essa é a mesma criança ah mas foi rapidinho foi porque foi em Joinville não foi tratamento de fono foi uma dedicação de uma família foi dedicação de uma equipe dedicação de um cirurgião então é todo um trabalho né e agora respeitando aí uma boa fala ainda na idade de criança né pra que a gente não receba tantos adultos com alterações de fala e que eles também podem melhorar mas a gente quer operar a tempo tratar a tempo pra garantir esses resultados muito obrigada obrigado a Ana Carolina eu gostaria de chamar agora a mesa o ortodontista do Centrinho o doutor José Carlos Coelho pra sua apresentação que é vontade obrigado Gustavo boa tarde a todos queria agradecer a Vanessa pelo convite de estar aqui pela Assembleia Legislativa pelos deputados federais deputados estaduais secretários pra mim mais do que ter uma participação técnica aqui como a gente tá num fórum discutindo uma série de coisas como o Thiago colocou uma série de situações a gente tem que pensar além do que a gente tá fazendo no Centrinho de Joinville nesse momento o que pode vir o que poderíamos fazer a mais pra reabilitação dos nossos pacientes ver as imagens do Centrinho Prefeito Luiz Gomes hoje um prédio com uma certa qualidade de espaço de um número X de profissionais que envolve todas as áreas de reabilitação do processo é bonito mas não foi sempre assim né Jassi quando eu cheguei na prefeitura em 91 como clínico geral ainda conheci o serviço tinha Jassi a Vivian e uma dentista que fazia parte de ortodontia e mais ou menos depois de 6 anos em 97 eu entrei pro serviço de reabilitação de fissura um espaço arraigado na parte de baixo da Secretaria de Saúde da prefeitura a Tênia não tá aí mas ela lembra também como era a luta foi bastante grande da Jacirema da doutora Lígia até que nós chegássemos naquele prédio que nós temos hoje não foi fácil foi bem difícil a gente não tinha uma equipe completa tinha um maldonto pediatra um clínico geral que é o Rossan que hoje está aposentado e a gente está sem um clínico geral então é um desafio eu entrei no serviço naquela época em 97 e eu assumi 200 e poucos pacientes de ortodontia que o colega havia saído e recém formado em ortodontia mas nunca havia visto um paciente com fissura lapalatina a gente não tinha informação naquela época não tinha livro não tinha internet então a gente tinha o apoio de Bauru e a minha comunicação com eles era via carta o paciente ia o paciente voltava trazia a carta orientações de como reabilitar esses pacientes e claro dentro da técnica de ortodontia que eu fazia eu fui me adaptando e evoluindo ocorreram situações por exemplo como quando eu usei um expansor em um determinado paciente houve uma abertura de um palato e aquilo foi uma coisa assim as mães ficaram todas querendo dizer mas como aconteceu isso por que aconteceu isso aconteceu porque o palato estava só coaptado não estava unido cirurgicamente e isso acontece só que assim eu não tinha experiência para dizer aquilo para os pais mas hoje não hoje quando a gente instala um dispositivo desse tipo que vocês vão ver eu já posso orientar pode ser que abra e a segurança é maior então só para dizer assim a gente começou pequeno está grande só que o problema é será que a gente vai continuar grande vai crescer ou vai decrescer será que o centrinho só de Joinville é suficiente para reabilitar nossos pacientes ou a gente precisa de mais estruturas no estado será que um paciente tem que viajar de Chapecó Maravilha Chaxim Xancherê até Joinville 10, 12 horas durante 20 anos será que isso é adequado ou não é adequado será que não teríamos que ter um centro em Curitibanos Lages Chapecó a gente começou uma parceria com Chapecó em 2018 2019 e não foi para frente então a minha grande preocupação Thiago é isso Bauru sempre falou em descentralização temos 28 centros no país mas será que todo mundo funciona bem ou não apresentar mostrar as nossas partes técnicas maravilhoso vou mostrar posso mostrar N casos aqui ficaram maravilhosos mas o dia a dia é difícil o dia a dia é você viver o dia a dia é claro que eu não consigo sentir o que o Thiago sente porque ele teve fissura eu não tive mas a gente sente um pouco e a minha preocupação maior realmente é o tempo de reabilitação a eficiência da reabilitação e o tempo de estrada desses pacientes o tempo que eles estão viajando o risco de estrada que eles estão correndo de morte mesmo os empregos a gente tem jovens que tem para fazer ortognática agora que às vezes desistem da ortognática porque recém conseguiram um emprego e falam não doutor eu tenho que adiar minha ortognática que eu estou esperando há 15 anos porque eu posso ser demitido do meu emprego então a situação é complicada então assim parte técnica tranquilo para a gente não é problema mas e as outras coisas que envolvem tudo isso por isso a gente precisa dos políticos de pessoas como Vanessa como Jacirema e outros que tem pelo Brasil Tiago outras pessoas que eu não conheço que brigam pela causa que vestem a camisa e que vão continuar brigando eu estou me aposentando e eu já venho cobrando da prefeitura há um monte há bastante tempo uma sucessão quem vai me suceder eu tenho mais dois ortodontistas lá mas tem mais ou menos a minha idade também e vão se aposentar daqui a pouco e quem vai entrar no serviço um recém-formado a curva de aprendizado é grande três, cinco anos para aprender hoje é mais fácil para mim foi bem mais difícil mas enfim a gente tem que começar a pensar nisso não é secretário agora que a Tânia está lá a Tânia viveu a Secretaria de Saúde a vida inteira dela lá em Joinville então a gente fica contente de você ter retornado para poder contar com o seu apoio e continuar crescendo e uma ideia como eu estava conversando com a Vanessa há um mês atrás mais ou menos quando veio o pessoal do Pará para cá e uma ideia que o Gustavo já tem há bastante tempo já que ele é filho de Bauru é a gente criar na Profis de Joinville um centro de treinamento de profissionais no Estado a Cris está aqui a Cris sabe a dificuldade que é reabilitar está pertinho da gente está em Blumenau a gente conversa mas ainda assim é difícil não é Cris então assim se a gente puder um dia construir essa ideia que o Gustavo tem e a gente poder treinar profissionais da odontologia da cirurgia da fonoaudiologia para que essas pessoas possam trabalhar no restante do Estado isso é o ideal não é o ideal ter o centro talvez assim choque os colegas de Joinville mas não é o ideal ter o centro só em Joinville tem que ter no Estado todo vamos pensar no nosso Estado primeiro depois pensar no Brasil vamos fazer a nossa parte bem então eu vou apresentar um pouquinho do que é a ortodontia no nosso serviço de reabilitação os nossos pacientes que vocês já conhecem os vários tipos de fissuras as crianças os adultos pacientes de N lugares pacientes sindrômicos a gente não é um núcleo de reabilitação craniofacial mas a gente tem os nossos pacientes sindrômicos e a ortodontia é a especialidade da odontologia que tem por objetivo corrigir a posição dos dentes dos ossos maxilares melhorar a estética a função na reabilitação de pacientes com fissuras aparatinas a ortodontia desempenha um papel importante na correção da mordida na posição dos dentes na estética facial e do nascimento como a Vanessa teve o Vinícius lá com a gente desde bebê até a idade adulta o tratamento ortodôntico em pacientes com fissuras pode ser iniciado em diferentes fases da vida vocês vão ver que a gente tem um trabalho no centrinho desde 2000 que é o que a gente chama de ortopedia não natal que é o que o Vinícius passou que outros pacientes passaram e que agora em 2020 eu parei com o projeto por vários fatores e dependendo da gravidade da má formação a gente vai atuar em idades específicas em alguns casos o tratamento pode ser iniciado logo após o nascimento com uso de aparelhos ortopédicos corrigir a posição dos ossos maxilares em outros casos o tratamento pode ser iniciado na adolescência depende do tipo de fissura da gravidade da extensão das fases que esse paciente tem que receber aqui por exemplo é tratamento precoce é um tratamento como a Fábio sabe a gente ia lá na maternidade moldar as crianças com 0 anos de idade uma semana para construir dispositivos como como dispositivos como essa placa aqui por exemplo esse paciente tem uma placa no palato com duas pelotas que vão para o nariz com um transporte para modelar o formato da arcada logo precoce e uma fita transporte para determinado movimento nesse paciente que é um bilateral da pré-maxila aqui um outro paciente usando a fita isso aqui não é consenso no Brasil tem centros que apoiam o uso da ortopedia tem centros que não apoiam tem cirurgiões que acreditam na ortopedia tem cirurgiões que não acreditam na ortopedia como eu falei que eu tinha um projeto que a gente trabalhava com isso agora a gente está fazendo só isso só para ajudar o cirurgião plástico na cirurgia de nariz que é um dispositivo que vai na narina eleva essa narina desvia um pouco o septo para facilitar para o cirurgião plástico fazer a reabilitação aqui uma outra fase essa paciente a gente estava conversando lá embaixo uma outra fase a paciente recebendo um determinado tipo de expansor uma paciente com fenda bilateral abrindo esses segmentos que eu falei para vocês que antes estava encostado a gente está abrindo para o cirurgião plástico poder fazer o lábio dessa menina no que eles chamam de tempo definitivo que ela foi operada só de pele no começo e depois para o cirurgião fazer o periósteo o músculo tudo direitinho então um dispositivo que a gente usa lá na ortodontia um outro dispositivo também de ortopedia funcional dos maxilares trabalhando o que a gente fala expansão do arco mudando a forma mudando a posição de alguns dentes são só dispositivos que a gente pode usar e a ortodontia corretiva a colocação de brechtes que todo mundo conhece na arcada superior o paciente vai receber aqui a enxertia óssea feita pelo doutor Gustavo a gente vai poder movimentar dente para essa área ou deixar o espaço para uma reabilitação protética futura aí entra mais um problema do centrinho hoje a gente tem dois profissionais aposentados a gente não tem um a gente tem um implanto dentista ainda mas não tem um protesista para fazer a parte final então esse paciente hoje está sendo orientado a procurar reabilitação na cidade de origem a gente deveria estar fazendo essa reabilitação no serviço completo não estamos então assim eu estou mostrando quais são as nossas falhas nem tudo é bonito paciente adulto paciente que a gente fez ortognática reabilitado menino super tranquilo super feliz sem estigma nenhum então recebeu cirurgia ortognática recebeu tratamento ortodôntico a ortodontia dele ficou relativamente boa está a oclusão adequada o encaixe dos dentes não faltou dente para esse paciente esse paciente na área da fenda dele na área da fenda dele ele tem o dente natural ali o incisivo lateral que a gente chama então o processo de reabilitação em pacientes com fissura pode ser otimizado seguindo algumas recomendações trabalho em equipe que a gente falou tanto abordagem multidisciplinar envolvendo as três áreas básicas a ortodontia a cirurgia plástica a fonoaudiologia os outros profissionais de apoio sem eles também seria impossível reabilitar os pacientes e é importante que esses profissionais trabalhem em equipe uma equipe interdisciplinar como o doutor Jorge falou a gente lá é uma família cafezinho junto às nove nove e quinze da manhã falamos sobre vários assuntos e realmente a gente é fechado naquilo que a gente faz como diz a Jace a gente pode brigar lá dentro mas lá fora defender né Jace sempre falou isso pra mim o diagnóstico precoce das fissuras lapalatinas é fundamental para o tratamento ortodôntico como a Carol falou diagnóstico precoce como o Jace falou intrauterino ainda pra não ter aquele impacto do nascimento talvez eu esteja repetindo alguma coisa o ortodontista considera as gravidades da fissura uso e aparelhos ortodonticos adequados acompanhamento regular então aí que está o problema a distância faz com que o acompanhamento regular não seja tão regular assim então assim a gente tem como norma como protocolo na ortodontia lá nós três pacientes na região de Joinville região norte atendimento a cada trinta dias pacientes um pouco mais distante dois meses e pacientes muito distantes três meses é difícil pra gente na crise ortodontista atender a cada três meses três meses são quatro vezes no ano então quem já usou aparelho sabe que ser atendido quatro vezes no ano pra reabilitar é complicado aparelho quebra aparelho solta paciente fissurado tem uma dificuldade de higiene enorme a gente vê se fizer um comparativo entre consultório e centrinho o grau de deficiência de higiene é maior a gente entende porque a gente entende que o paciente fissurado vai estar feliz quando ele puder olhar pra face dele e ver que o sorriso dele tá bonito não adianta querer falar que não é assim é assim quando o sorriso tá bonito quando a cirurgia plástica tá bem realizada senão não vai estar feliz né Tiago a gente sabe que é assim então assim a questão da distância atrapalha se nós tivéssemos profissionais de apoio não tô falando em centros de reabilitação profissionais de apoio nessas áreas nessas regiões específicas de Santa Catarina seria muito bom né o Tiago falou ele quebrou uma barra 3 a 3 dele ali ele não consegue um ortodontista pra colar uma barra que diferença tem um paciente depois que recebe enxerto ósseo que o Gustavo faz de qualquer outro de outra pessoa como a gente não tem diferença nenhuma qualquer ortodontista deveria ter a capacidade de reabilitar esse paciente mesmo que levar pra cirurgia ortognática no futuro e por que que não fazem a gente tem alguns profissionais que apoiam mas se você contar com o universo enorme de Santa Catarina 2.700 pacientes a gente tem mais de mil pacientes na ortodontia hoje o apoio é mínimo se a gente tivesse 50 100 pacientes sendo apoiado não tem não tem seria muito então falta isso centros de reabilitação então assim a criação de novos centros de reabilitação e fissuras é um desafio mas é uma iniciativa importante para garantir que mais pacientes tenham acesso a tratamentos de qualidade algumas recomendações para criar alguns centros de reabilitação e fissuras lá do Palatinas inclui identificar a necessidade a gente tem necessidade se a gente está no norte e o cara está lá no oeste é difícil então a gente precisa de novos centros de reabilitação é importante identificar a necessidade da região isso pode ser feito por pesquisa levantamento de dados sobre o número de pacientes com fissuras a Palatinas região disponibilidade de tratamento conversando com o Josué o Josué não consegue ter esses dados para apresentar quantos pacientes tem por região a gente não tem um software que faz agendamento do paciente que controla não tem o agendamento nosso é feito na mão você imagina que o pessoal quatro, cinco pessoas pegam mil pastas por mês para analisar o prontuário para poder ver esse paciente tem que vir para o Dr. Coelho tem que vir para o Dr. Gerson tem que vir para a Ana para o Gustavo tem que vir para o Josué então eles tem que casar tudo isso para otimizar a vinda do paciente é complicado a criação de um novo centro de reabilitação requer a colaboração de diferentes profissionais e instituições como ortodontistas cirurgiões plásticos hospitais universitários estava falando com o Tiago assim sei lá parceria público-privada não sei aos moldes que é o hospital infantil não sei então assim a gente faz o máximo que a gente pode as dificuldades são grandes a gente tem o apoio da prefeitura como diz a Tânia a prefeitura tem um gasto com a gente a gente tem apoio da FGM que é uma empresa de odontologia a gente tem o apoio da Celbert e de outros empresários que ajudam o serviço a gente tem a Profis que tem uma dificuldade enorme os cirurgiões os cirurgiões credenciados pelo Smyon recebiam recebem verba por cirurgias realizadas mas eles cortaram mais do que da metade né Gerson o valor desses valores que vocês recebiam né não que vinha para a Profis não não vocês não estou dizendo que os cirurgiões recebem tá gente não é isso eles trabalham e a ONG pagava esse dinheiro para a Profis para administrar então assim só quis levantar essa questão porque a gente está num fórum para discutir várias coisas então não adianta eu ser só técnico aqui né a gente tem que despertar isso né conversei com a Vanessa bastante sobre isso então assim tem que pensar tem que pensar a gente tem que dar o melhor apoio possível para os pacientes né porque a vida deles não é fácil com certeza não é tem pessoas com mais recursos e a gente sabe que a grande maioria não tem tanto recurso assim que precisa realmente do apoio do Estado do apoio dos municípios para que as pessoas cheguem até o nosso serviço e a outros serviços também de reabilitação tá aqui o Vinícius né desde bebezinho lá a gente já usou um dispositivozinho no nariz dele e tá aí a Profis um grupo de pacientes pais crianças profissionais então assim como dizia o Marco né a gente é fissurado pelo que a gente faz né então assim a gente quer continuar trabalhando a Vanessa eu falei para ela que eu vou me aposentar ela falou que eu não vou me aposentar só se a secretaria me contratar né quem sabe mas acho que não vai acontecer isso eu tenho receio realmente eu quero colocar aqui para vocês que eu sei que a administração pública tenta fazer o máximo possível mas a gente vê que está cada dia mais difícil que a luta é grande lá dentro e precisa de apoio precisa de apoio de manifestações de apoio para a gente poder continuar desenvolvendo esse serviço que chegou num grau de excelência em que a gente é reconhecido no Brasil como um dos melhores centros de reabilitação né hoje a gente tem uma estrutura como o Bauru teve durante muitos anos né então e a gente é o pessoal sai para fazer trabalho palestras pesquisas então a gente tem bastante coisa o doutor Gustavo agora fazendo um trabalho de células-tronco né quem sabe as crianças daqui para frente né se tudo der certo não vão precisar tirar o ossinho da cristelíaca do quadril para enxertar na área da fenda né a morbidade vai ser menor então ele faz trabalho com a Daniela lá de do do sírio então luta um monte viaja estuda é sacrifica porco cachorro porco né que você sacrificou né para pesquisa e é isso gente então a gente quer que essas pessoas continuem por muito mais tempo trabalhando a gente ele é trazendo né a gente tem que trazer os pupilos para substituir a gente né o Gustavo está treinando um menino lá agora quem sabe um dia ele entre no serviço né e é por aí queria agradecer a oportunidade de estar aqui a minha fala eu quis falar sobre isso porque isso me preocupa e me preocupa há muitos anos não é há seis meses há um ano não eu já venho falando para as coordenações há bastante tempo que tem que substituir as peças senão o serviço vai cair tá então não é tudo bonito como a gente vê não tá bom obrigado agradecer ao doutor José Carlos Coelho pela apresentação e chamar o último participante o Josué do serviço social para a sua apresentação a chão a chão bom gente boa tarde eu vou falar um pouco do serviço social já estou quase há 22 anos no centrinho como assistente social então já tem algum tempo de trabalho né eu vou colocar mais rapidamente sobre o meu deixa eu só colocar ali na moda apresentação aqui aqui a Tânia já passou pela manhã missão visão e valores da nossa Secretaria de Saúde então não vou repetir para não ficar muito maçante quais as atribuições do serviço social então tem as atribuições específicas mas eu gosto de focar mais nos atendimentos vamos dizer assim então o serviço social eu digo que ele começa e termina porque ele vai do acolhimento do caso novo até a alta do paciente e ele tem que ser um conhecedor de todo o processo de tratamento porque como que ele vai conversar com aquele paciente se ele não entende do mundo da fissura então ele tem que entender da cirurgia plástica da ortodontia do que o buco faz do que a fono faz para poder dar a orientação para esse paciente então não adianta você chegar lá e ser assim ah não é só vou fazer meu estudo socioeconômico e ponto não ele envolve bastante coisa então aqui só acho que os três slides são das atribuições aquelas específicas mesmo da profissão de assistente social e as outras mais voltadas ao atendimento dos pacientes a gente tem muito atendimento apesar de ter o agendamento pontual a gente atende muito a demanda espontânea então aquele paciente está lá vê o assistente social sentadinho lá entra na sala e vai conversar com a gente eu acho que essa disponibilidade a gente tem que ter essa abertura para o paciente porque as vezes ele vai lá no horto e fica naquela doce tá mas o que que ele quis dizer com aquilo então você vai conversar com o paciente se você não sabe eu vou lá converso com ele dá essa devolutiva para o paciente acho que esse é o papel do assistente social está mediando essas conversas para que o paciente saia dali entendendo o que vai acontecer com ele porque as vezes o profissional na nossa salinha da horta ou mesmo eu brinco muito da genética que as vezes o doutor Romulo é um pouco técnico para falar com o paciente mas então eu chego lá Romulo fala o português para mim porque daí eu vou falar o português com os pacientes então não adianta as vezes a gente usar termos muito técnicos que o paciente não vai entender então é a linguagem acessível para o paciente então dentro do serviço social então muitas vezes quando o paciente traz essas demandas a gente faz essa devolutiva para o profissional para que ele no próximo retorno esteja ciente do que aquele paciente está desejando para tentar facilitar esse processo de reabilitação que o paciente tenha mais facilidade nos atendimentos tanto para entender quanto para saber o que vai acontecer na sua história enquanto paciente então a gente trabalha muito na prevenção e abandono tratamento dos pacientes a grande dificuldade hoje a maioria dos municípios até acho que foi citado pela secretária do estado é a questão dos TFDs a gente sabe que tem esse recurso mas são pouquíssimos municípios que realmente ajudam os pacientes repassando esses valores eu sempre oriento os pacientes assim ó vê o que você está assinando se está assinando um documento leia porque as vezes o paciente está assinando lá que está recebendo o recurso só que não está sendo repassado para ele então isso é importante é pequeno mas que dê para pagar a coxinha já ajuda eu sei que o valor é bem baixo mas muitos municípios não fazem esse repasse eu gosto de citar Blumenau que é um município que funciona bem adequadamente concorde também tem um bom suporte ao paciente que aquele paciente não fica desassistido quando está fora da sua residência porque eles vêm sete da manhã vão sair muitas vezes final da tarde de Joinville porque a maioria da Secretaria de Saúde hoje manda de ônibus então mesmo quando é bebezinha imagina se sair lá de Chapecó de ônibus com bebê no ônibus para virar Joinville aquela mãe na primeira vez não conhece nada e a município manda ainda de ônibus e muitas vezes tem que ter uma justificativa bem técnica assinatura do médico para dizer assim não, precisa vir de carro a mãe precisa de um acompanhante extra para ajudar ela porque o bebê de fissura ele não mama no seio nem todos mamam no seio aquelas fissuras menos complexas sim, conseguem amamentar e aquela mãe que a criança exclusivamente amamenta a mamadeira ou como é que ela vai no banheiro como é que ela vai fazer essa mamadeira então essa dificuldade a gente percebe e muitas vezes o município não percebe essa dificuldade então a gente briga muito no sentido do paciente ser atendido da melhor maneira possível a gente sabe que nem sempre é possível outras situações que acontecem são municípios que vêm utilizam da viagem a Florianópolis para o paciente ficar uma semana em Florianópolis para depois de Joinville voltar para Florianópolis e depois voltar para o município isso acontece então esse paciente tem muita dificuldade e como você vai mudar isso eu acho que essa conversa com o Estado é interessante nesse sentido o Estado está monitorando esses acontecimentos porque o paciente diz assim pois é eles podiam ter me mandado de ônibus que eu voltava para casa no mesmo dia não é uma semana que ele perde a mãe ou pai de trabalho e que a empresa não aceita aquele atestado como que a gente vai fornecer um atestado de uma semana para o paciente a gente não tem como é no momento que ele está lá com a gente então é bem complexo essa logística de tratamento pacientes de perto é legal está mais próximo vem atende de manhã uma hora da tarde já está voltando para casa até mesmo antes mas aqueles que é muito mais longe o sofrimento eu sei que é bem grande então hoje a gente tem bastante apoio da associação que é a Profis então a Profis hoje eu sou presidente da associação também então a gente intercala claro que a gente não mistura enquanto eu estou no Centrinho eu sou assistente social à tarde eu sou o presidente da Profis e desempenho mas eu enquanto assistente social encaminho meus pacientes para a Profis seja para alimentação a gente sempre tem a Profis já seria falado depois de tudo que ela faz mas é um bom suporte que a gente tem a Profis junto ao Centrinho é uma parceria que a gente sabe que funciona então o objetivo do serviço social é assumir desafios em uma prática social educativa e política de enfrentamento às questões sociais como meta contribuir para a inclusão das pessoas às políticas públicas então o assistente social ele trabalha como mediador e intermediador no processo de tratamento então aqui é um gráfico para você entender que o serviço social ele trabalha com todos esses entes para que o processo de tratamento seja mais tranquilo para o paciente eu digo que esse momento aqui é importante para a gente estar falando sobre fissura mas principalmente usando como usando os nossos principalmente os nossos políticos municipais os vereadores os deputados os senadores eu acho que é interessante fomentar a conversa com a política para que ela apoie por exemplo tem o processo a frente parlamentar em Brasília então é importante ah mas o meu político está aqui mas ele tem uma bancada que está lá em Brasília então esse político conversar com aquele representante que está lá para ajudar nas votações que é preciso a gente sabe que tem que ter apoio das bancadas para que os projetos saiam do papel então eu digo que assim se você tem lá no teu município teu vereador que você conhece fale com ele converse vai ter uma votação em Brasília você conversa com o teu colega para votar a favor acho que é isso que a gente tem que fomentar o trabalho de parcerias entre todos os entes da sociedade com isso o resultado o que é? vai viabilizar o acesso aos serviços de saúde e reabilitação dos nossos pacientes facilitar o processo de tratamento e promover a construção de rede de parcerias eu digo que a rede de Brasília tem um papel muito importante nesse cenário nacional porque é ela que está lá brigando em Brasília para que as coisas aconteçam e tem que ter esse acompanhamento se a gente deixa não vai para frente a gente entende que a política tem que plantar o seu milhozinho molhar ele para que ele nasça e tenha uma espiga então é um trabalho de agricultura vamos dizer assim então se você não regar não vai dar fruto então é importante você fazer esse acho que no contexto da fissura ou em saúde eu digo que a humanização é a peça-chave não adianta eu pensar meu paciente poxa eu estou dizendo assim ah ele precisa de fazer fazer a ortodontia mas eu tenho que ver todo o contexto que ele está inserido então não adianta eu pensar ele como só uma boca ou só um lábio que precisa fazer eu tenho que pensar ele como um todo o que que envolve esse paciente até ele chegar lá para a gente como é que é essa família como é que é o meio que ele vive para aí a gente ter um eu digo assim é humanização né gente é fazer com amor fazer com carinho que eu acho que é o que a gente faz lá em Joinville muito bem já seria já seria é a minha inspiração vamos dizer assim então a gente se espelha muito nela para a gente tentar quem sabe um dia chegar um pouco abaixo que acho que junto ali é difícil eu sempre falo para ela que igual não vai ser porque a pessoa é única né então mas a gente tenta seguir o mesmo caminho então é isso gente é o que eu tenho para falar do serviço social obrigado bom então então antes de mais nada eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui da plateia né dos convidados eu vou eu vou chamar os os apresentadores aqui de volta para para a mesa por gentileza para que a gente possa então abrir um tempo de conversa nós temos até o intervalo 15 minutos eu acho que vai ser o suficiente daí nós vamos mediar e a conversa com perguntas e respostas quem tiver perguntas só levantar a mão que a gente pode levar o microfone né para qualquer um dos apresentadores bom então eu vou começar fazendo bom queria agradecer né até a Vanessa né pelo convite obrigado Vanessa e pelos comentários aí dos dos apresentadores sobre o nosso serviço e também inclusive sobre o meu trabalho obrigado bom eu vou começar falando sobre fazendo algumas perguntas né pela ordem das apresentações para que a gente possa então instigar um pouquinho a conversa né primeiro falando sobre a apresentação do do Gerson a Carmen a doutora Carmen já foi né eu queria agradecer também as palavras delas né a palavra dela de que ela falou que era um serviço de grande referência que me me deixou muito feliz sobre o que ela falou sobre as falhas de notificação no parto ela tem razão porque hoje quando a gente compara isso nós temos um trabalho no centrinho quando a gente faz a comparação entre a proporção de nascidos vivos em Santa Catarina né que é de 1 para 650 e a gente compara com o banco de dados público do governo federal a gente percebe que há uma disparidade e o que a gente atende por ano é muito é compatível com a proporção né de prevalência de 1 para 650 nascidos vivos em Santa Catarina então a gente percebe que existe alguma coisa errada na notificação né e isso é importante porque nasceu tem que saber vou cobrá-la sobre o compromisso que ela falou né vou lembrar é isso aí não vou esquecer tá e eu gostaria até de falar que as possibilidades né de programa federal quais as possibilidades né ela falou de programas de questões federais né e eu queria saber um pouquinho se ela depois pudesse nos responder quais as possibilidades de programas de governo federal que nós pudemos participar afinal agora nós temos uma inclusão nova né que é a questão do PCD eu como breve formado em pesquisa a gente eu já estou pensando o que que seria possível né pra agilizar a pesquisa existem verbas federais acho que do pronom PCD e tudo mais pronas isso pronas PCD e tudo mais que a gente pode utilizar né então seria isso eu acho que podemos deixar o dela pra pra uma segunda conversa né ok então tá pra gente não esquecer ao doutor Gerson Gerson obrigado e você você falou sobre o que você atua no serviço você esqueceu do do diagnóstico que é o principal caso novo eu falei ali no diagnóstico não você falou sobre o diagnóstico mas na sua lista né acabou não colocando que você participa também do caso novo e que você faz diagnóstico junto com com então eu queria esclarecer né que as profissões de ortodontista cirurgião plástico vocês já ouviram bastante isso né fonodiólogo sem essa tríade além do diagnóstico não é possível a gente estabelecer o plano de tratamento né pra cada tipo de fissura a gente precisa deles e por isso é instituído no Brasil né a necessidade básica de sempre ter um serviço começando por esses três profissionais né claro que toda a equipe é necessária nós estamos falando de interdisciplinaridade mas falar sobre esses três profissionais é muito importante e eu gostaria de perguntar pro doutor Gerson o que que ele acha sobre as considerações estéticas né que ele falou um pouquinho e essa questão de interdisciplinaridade quais são as expectativas do paciente e como que a gente pode sanar isso em relação aos outros profissionais que nós temos na equipe né psicólogo tudo mais como que a gente tenta melhorar essa questão de ponderar sobre a necessidade estética do paciente cada um tem a sua né é acho que acho que bem colocado Gustavo a gente tem um problema um problema não é uma dificuldade na hora de dar alta pro paciente por exemplo que você termina o tratamento faz a cirurgia de nariz e muitos pacientes às vezes não ficam satisfeitos com esse encerramento da reabilitação então a gente recorre como você falou pra psicóloga que é um dos profissionais que tá com a gente lá pra tentar conversar com esse paciente entender o que tá acontecendo que aquilo que eu comentei na apresentação às vezes a expectativa é acima do que aquilo que a gente pode oferecer e às vezes a gente fica um pouquinho preso em relação a alta desse paciente dessa liberação desse prontuário do paciente porque ele não tá satisfeito ainda com o que foi oferecido e daí vem essa questão de ter a equipe unida pra tentar resolver o problema do paciente nem que seja a questão psicológica mesmo tentar alinhar a expectativa do que a gente pode oferecer pra esse paciente falar sobre expectativa obrigado a fonoaudióloga Carol mostrou muito bem sobre a questão da fala qual que é a diferença de um tratamento e não foi só a fono que fez foi o cirurgião a fono o serviço social o preparo o diagnóstico inicial a ortodontia que orientou o crescimento faz muita diferença e todo esse processo ele precisa ser divulgado a Carol falou também sobre as questões de como chegar a informação eu achei muito interessante e eu gostaria de levantar aqui um dado que eu já falei uma vez pra Vanessa hoje pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down no Brasil nós temos um nascido com Síndrome de Down pra cada 700 nascidos vivos quantos que nós temos com fissura? no mundo um pra mil de Síndrome de Down quantos aqui conhecem a Síndrome de Down? vários tem próximo na família e tudo mais então o método de informação tem também tem que acontecer como já aconteceu pra Síndrome de Down nós sabemos nós sabemos que está associado com alguns déficits cognitivos a questão da fissura não como a Síndrome de Down mas a questão estética invade muito o paciente e a gente tem que lembrar disso também é mais uma pergunta pra questão de governo como que nós poderemos viabilizar isso porque eu acredito que o Estado é muito importante em relação à informação eu vou terminar aqui o Coelho falou também falou muito sobre a interdisciplinaridade que é um treino de crítica e ser criticado pra gente estimular nosso crescimento profissional a descentralização a gente tem que pensar bastante em relação à qualidade mas os polos de apoio são muito importantes a importância do serviço social que o Josué falou então eu vou passar a palavra pro público quem quiser se manifestar fazer alguma pergunta pros apresentadores fique à vontade boa tarde a todos que participaram da mesa muito obrigado pelas preeleções e a pergunta que eu gostaria de fazer é aberta a todos que puderem ajudar a pensar eu tenho percebido que nós estamos vivendo a chamada sociedade do belo como o Boucherran fala e sociedade do self onde a beleza é sempre extremada e que isso acaba criando obviamente um estado de medicalização de eterna busca por uma cirurgia plástica levanta aqui abaixa ali e tudo mais é sabido que pelo menos no Brasil a questão estética não é algo que se dá a condição como uma pessoa com deficiência entretanto ao mesmo tempo para mim isso me parece quase uma antítese de que a legislação em contrapartida determina que a avaliação deve ser biopsicossocial e a estética quer ou quer não também influencia na aceitação social bem como na integração dessa pessoa seja na vida em comum seja na vida escolar laboral e tudo mais eu gostaria de ouvir dos doutores e doutora qual é a percepção que vocês têm estando exatamente no fronte dessa batalha em relação à estigmatização da pessoa em relação à sua estética bem como tentar buscar um paralelo em relação às questões funcionais que ao meu ver como pensador do direito que é outra área observa a dificuldade em relação às funções e propriamente dita de como essa pessoa pode ser efetivamente inserida no seio da sociedade caiu para mim não tem jeito falou em estética mas é assim o doutor Thiago muito bem colocado eu concordo e eu sempre falo nas aulas que eu dou para os acadêmicos de medicina que a cirurgia plástica ela é indivisível as pessoas tem mania de separar a estética reparadora na minha opinião é uma coisa só você tem cirurgias que você proporciona muito mais a parte funcional mas muitas vezes você tem as duas partes envolvidas estético e funcional então eu acho assim dentro dos pacientes fissurados eu acho que é muito importante essa reabilitação estética também a percepção dele perante a normalidade aos outros pares da sociedade então a gente tem pacientes às vezes que tem fissura só do lábio teoricamente funcionalmente tem pouca alteração não ser às vezes questão de alimentação mas é bem pouca então basicamente a principal cirurgia seria mais de causa estética mas não deixa de ser importante então o que acontece muitas vezes é como você falou existe um pouco de distorção nessa sociedade moderna agora que a gente tem em rede social a gente tem muito culto ao belo ao perfeito então isso acaba atrapalhando um pouquinho até quem trabalha com cirurgia reparadora também como eu falei eu trabalho com cirurgia de fissura a gente tem a parte estética como prioridade também mas a gente acaba sendo um pouquinho atrapalhado por essas questões sociais novas que estão surgindo agora então por isso que eu falo que é importante a gente ter uma psicóloga no serviço para ajudar às vezes até o próprio profissional o profissional também fica um pouco abalado com as questões que envolvem o paciente mas principalmente para tentar resolver essas questões psicológicas porque como você bem comentou é o bem estar físico e psíquico social isso é o conceito de saúde geral então a gente tem que reabilitar o paciente como um todo não só a parte estética mas socialmente a função por completo Tiago assim o que eu vejo na minha experiência os trabalhos na literatura eles mostram assim por exemplo qual a visão do leigo em relação ao paciente reabilitado qual a visão do paciente em relação a ele reabilitado e qual a visão do profissional em relação a ele reabilitado a gente sabe das limitações eu sei da minha limitação até onde eu posso ir com a ortodontia o Gerson sabe até onde ele pode ir com a cirurgia plástica dele e a Carol sabe até onde ela pode ir com a fonoaudiologia então isso é muito variável então eu posso dizer assim que os meninos aceitam mais do que as meninas as meninas às vezes está super bem reabilitado para a gente que a gente sabe a limitação mas para ela na cabeça dela não está e a psicóloga vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar e não vai estar e ela vai procurar pode ter tido alta do nosso serviço a gente deu alta a gente tem um protocolo de alta ela vai procurar outro profissional da cirurgia plástica e vai tentar mexer no nariz dela vai tentar mexer no lábio dela então é muito complexo é muito difícil então assim é a compreensão de cada um eu gostaria de ser o Brad Pitt eu não sou o Brad Pitt entendeu então eu tenho que me contentar com o que eu sou está certo mas claro isso é uma coisa difícil é complicado é da cabeça de cada um e claro como você está colocando já está colocando o que a sociedade vive hoje tudo é belo na foto com filtro todo mundo é belo todo mundo é bonito mas isso não é real da vida então assim é difícil é difícil essa situação o Coelho ia crescer o Messi também ele ia crescer a mistura dos dois ele seria o Cristiano Ronaldo boa tarde a todas eu fiquei em dúvida numa coisa que eu trabalho em maternidade como são referenciadas essas crianças que nascem já com o lábio leporino elas já saem referenciadas da maternidade para uma unidade de referência digamos assim ou ela vai para o centro de saúde como é que a gente tem que proceder com um bebê que nasce com fenda palatina vou responder vou responder obrigada pela pergunta você é de Florianópolis eu sou do hospital regional da maternidade e do hospital regional aqui de São José em geral o paciente vai ter alta e ele é orientado a procurar um serviço uma unidade básica de saúde e buscar o tratamento para o TFD que pode vir ou para Florianópolis ou para Joinville para iniciar o tratamento obrigada então quanto antes que ele tenha alta para ser referenciado o vírus quanto antes então na fissura labial ele vai operar entre 5 e 6 meses e o palato com 12 meses 1 ano e 6 meses porém porém as vezes a informação de operar por exemplo a fissura de palato operar com o aninho as vezes são crianças que são encaminhadas muito mais tarde então nasceu teve alta é para encaminhar daí essa espera é o que a gente tem esses problemas tem uma demanda muito grande para o primeiro atendimento e esse tipo de criança ela tem prioridade digamos assim no centro de saúde não no centro base para existe uma lista que se esregue né é ele tem que fazer eu estou há praticamente 20 anos em sala de parto gente e ali a gente fica naquele nosso mundinho né e quando a criança nasce a gente não tem a contra referência então eu estou meio leiga assim nessa desculpa se a pergunta é meio ignorante mas a gente fica sem a contra referência sabe e aí agora eu aqui eu posso orientar as mães né é então a informação de ligar mandar um e-mail para a gente passar todas as informações né que tem um número de acesso né o quines as informações que ele vai para uma avaliação para cirurgia plástica e essa tríade né que é o caso novo mas ele precisa passar no posto de saúde então seja a sua maternidade privada ou pública a orientação que essa família deva buscar então é bem importante essa busca também né se procurou se foi rápido é ligar para nós e a gente vê se está regulado para ser o primeiro atendimento só faz por regulação é diferente da gestante por exemplo ela pode ligar e a gente marcar o atendimento mas quando nasce né então após o nascimento por regulação pela unidade básica existem maternidades aí eu falaria pela lá em Joinville né maternidade pública que daí faz direto pela maternidade de regulação em algumas vezes mas acho que vocês por ser outro município tem que fazer o TFD para é hoje a regulação é via CISREG né tem que ser no CISREG CISREG regulação e lembrando que é para a fissura ela é palatina porque o centrinho como funciona para a saúde auditiva às vezes esse bebezinho é encaminhado para a reabilitação auditiva e às vezes a equipe é de fissura daí vem em um outro horário em uma outra data bem importante então tem os códigos específicos dessa regulação é só para complementar a pergunta dela né existe um protocolo de encaminhamento o serviço lá a maternidade o profissional tem que preencher e esse pai, mãe, familiar vai buscar atendimento com um protocolo tem um protocolo específico para o centrinho ele vai qual é o encaminhamento ele tem que levar algum documento para que ele possa ser inserido para essa agenda porque na saúde auditiva existe o protocolo de encaminhamento eu sei porque eu coordeno o serviço no centrinho para a questão da fissura existe um protocolo ou não? geralmente a gente encaminha os pacientes para o mais correto seria mandar para o TFD porque cada TFD tem a sua rotina de encaminhamento não, eu sei mas quando ele sai da maternidade ele tem que vir com o documento preenchido o ideal é que ele tenha o laudo do TFD preenchido porque para inserir no SISREG tem alguns dados que tem que ser colocados no sistema eu vou complementar porque eu também oriento muito as famílias às vezes não vem encaminhado da maternidade e aí a gente pede para passar no posto de saúde para que seja avaliado pelo médico e o próprio médico do posto de saúde consegue fazer esse encaminhamento constatando a fissura lábio palatina da criança e aí sim as unidades conseguem ser no SISREG com os códigos para o encaminhamento é o encaminhamento não é o encaminhamento de punho do médico eu acho que de repente saindo já do hospital da maternidade com essa referência nossa o tratamento seria muito mais desagilizado não sei no meu ponto de vista sabe quando a gente recebe essa gestante a gente dá algum papel com as informações se ela desejar fazer o tratamento lá então ela já tem isso para ir a unidade básica vai receber um papel da maternidade para fazer essa regulação agora se vocês estão recebendo os bebezinhos lá no nascimento essa informação também é importante eu acredito que tenha muito a ver com a questão de não ter só habilitação a gente precisa ter o povo precisa ter a informação e a secretaria também talvez isso seja exatamente uma questão de organização estadual para que ter uma diretriz isso uma diretriz estadual para que isso exista um protocolo de sequência fácil onde o médico que está lá dentro já saiba que quando ele diagnostica precocemente a mãe o pai já tem que sair com o laudo do médico do nascimento constatando e o documento já hoje ele tem que passar pelo posto mas pelo menos então se ele tem que passar pelo posto que o médico do posto já esteja já com o laudo na mão e já sabendo a orientação que ele tem que seguir adiante para que ele cumpra todo o processo eu só queria complementar também que eu acho eu concordo que precisa de uma reorganização de todo esse processo né mas quero dizer que com o regional com a Carmela a gente do serviço do hospital infantil tem o encaminhamento de NIR para NIR que é o núcleo de regulação interno e esse encaminhamento é feito por e-mail então o paciente está lá no hospital regional e isso acontece né ele está lá a gente recebe e a gente agenda para ele vir algumas vezes ele vem para o atendimento ainda enquanto ele está internado e outras vezes ele vem logo depois né então a gente tem essa possibilidade né a porta de acesso é pelo CISREG sim mas quando são quando é o caso né é real isso de que é de NIR para NIR e também quando ele vem internado para o nosso serviço por alguma outra para o hospital infantil né ele teve que ficar internado por alguma outra razão seja em função disso ou de alguma comorbidade ele também já é encaixado né para ficar com a gente já aconteceu da gente receber pacientes que era da região de vocês e da gente também fazer a contrarreferência porque não tem sentido ele vir fazer uma coisa em Florianópolis que tem perto da casa dele né então sim isso acontece e tem uma CIB também que é que permite que a gente possa fazer as interconsultas né que é a 291 de 2018 que a gente também faz essa essa contrarreferência então o paciente novo que a gente recebe a gente também encaminha para todos os profissionais que tem ali no serviço que também tem as especialidades né que vocês estão representando aqui tá eu penso que a maternidade né eu acho que a melhor orientação seria de encaminhar para a unidade básica dessa criança porque também tem a questão né do a gente está falando do tratamento né da fissura mas tem a questão de orientá-la né para que faça o teste do pezinho entre o terceiro e o quinto dia em Florianópolis nesse momento a gente já agenda a primeira consulta da criança e da puérpera né então essa ali ela vem da maternidade faz o teste do pezinho no momento do acolhimento na desse procedimento faz-se o agendamento e nessa consulta da criança é com o médico da unidade o médico de família e da puérpera é com a enfermeira da unidade básica e ali já é feito o encaminhamento e inserido no SISREG né então Florianópolis funciona dessa maneira assim eu acho que o melhor encaminhamento seria esse né de que da maternidade referenciada para a unidade básica porque essa unidade também vai acompanhar né as outras questões dessa família né tenho todo o acompanhamento do Centrinho Joinville que né de 18 20 anos mas a gente faz um acompanhamento junto para as outras questões né então acho que o melhor encaminhamento na minha opinião e é como a gente tá organizado em Florianópolis é dessa forma no centro de saúde em Florianópolis nós não temos pediatra nós temos o médico de família né os pediatras eles estão nas policlínicas e para a gente tem um protocolo de encaminhamento para algumas questões são encaminhados para o pediatra mas a primeira consulta dessa criança é realizada pelo médico de família da criança né e da puérpera pela enfermeira e preferencialmente entre o sétimo e o décimo dia de vida né então por isso que quando ele chega para fazer o teste do pezinho ali entre o terceiro e o quinto dia a gente já faz o agendamento dessa primeira consulta só para complementar eu concordo com o que a colega falou porque como a Carmen colocou na fala dela atenção primária ela é a ordenadora da rede ela é a porta de entrada do usuário e ela tem que acompanhar esse paciente desde o início então eu acho que o caminho é encaminhar para a atenção primária para que ele possa depois ter essa contra referência mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta Oi eu gostaria de só fazer uma colocação com tudo isso que vocês têm trazido aqui para a casa né legislativa é de extrema importância né desde o momento que eu contatei a Vanessa o Tiago para a gente estar pensando na lei na qual coloca a fissura como pessoas com deficiência em Santa Catarina a gente teve muitas discussões durante meses e meses e uma das coisas que eu tenho orgulho através da comissão é que essa lei que hoje foi apresentada principalmente pelo Tiago foi uma lei feita pelas pessoas que estão na ponta e as pessoas com a fissura né então quando eu coloco ao presidente da comissão que é o deputado Vicente a importância da gente criar leis sim que de fato vão serem executadas lá na prática mas que essas leis elas sejam ouvidas nada sobre nós sem nós o lema da pessoa com deficiência então é muito importante este momento aqui eu gostaria de enfatizar porque principalmente quando foi destacado a questão do trabalho do Centrim que eu estou conhecendo né eu trabalhei em Jaraguá do Sul quero trazer esse exemplo e quando eu procurei a Vanessa para a gente trabalhar em cima dessa legislação me veio à tona uma história que eu passei né presenciei no Hospital São José lá em Jaraguá do Sul na qual eu era assistente social que num determinado dia na maternidade nasceu uma criança com a fissura e todo o hospital em prantos porque não sabiam o que fazer mas a maior preocupação do hospital era em relação ao momento da notícia para a mãe porque a mãe ainda não sabia então o que a gente faz Davi e principalmente eu o que o Davi faz né nesse momento eu fui buscar informações para tentar orientar a equipe da maternidade de como chegar naquela mãe né e esse é um fato que a gente também precisa trabalhar nos hospitais e fico feliz quando uma pessoa que está lá na saúde trabalhando na maternidade está aqui ouvindo porque esse é uma essa é uma das grandes dificuldades que nós temos com os profissionais de saúde de sentarem e escutarem as dificuldades que aponta e a realidade traz que hoje era o que a gente tinha dificuldade principalmente em Jaraguá do Sul quando a gente ia discutir com os médicos tanto do hospital de Jaraguá quanto São José sobre o momento da notícia porque na paz chegava diariamente famílias que não sabiam para onde ir esse fluxo essa diretriz que a gente precisa sentar né já que precisamos sentar e discutir essa diretriz aqui em Santa Catarina escrever e a gente precisa de vocês porque vocês são as peças importantíssimas e primordiais para essa discussão de políticas públicas no Estado e quando eu trago que a gente precisa sim abordar com os profissionais de saúde e a gente precisa sair do saltinho né descer do salto e parar aqui e discutir eu já dou os parabéns para todos vocês porque é é isso que a casa como a Assembleia Legislativa está precisando que o povo se reúna né a gente estava preocupado com o número de pessoas que estavam se inscrevendo mas não precisa ser a quantidade mas sim a qualidade do evento e hoje estou presenciando essa qualidade do evento inclusive já estava lá em reunião com o próprio deputado ele ficou muito feliz com todo esse movimento que a gente fez essas discussões já marcou até para ir no centrinho também lá para estar conhecendo ele já conhece na verdade mas para estar discutindo a realidade porque a gente sabe que existe uma realidade no hospital Joana de Gusmão existe uma realidade do centrinho e a gente precisa unir essa realidade trabalho em rede ela só funciona quando a equipe as pessoas são fortalecidas então em nome do deputado eu coloco aqui também já pego a Jaque aqui com a Secretaria de Saúde para que a gente sente e discuta sim porque a lei que o Tiago nos ajudou a construir ela traz muitas práticas mas até agora Tiago eu estou sentado e a minha cabeça ela fomenta de como a gente vai colocar isso em prática de fato porque tem muita coisa legal ali para ser feito mas está apenas no papel no momento então a gente precisa se sentar com a Secretaria de Saúde precisamos sentar com os equipamentos com a rede e colocar essa lei para funcionar porque se existem os benefícios sociais Santa Catarina tem um monte e para os fissurados onde é que está então a gente precisa colocar em prática era isso que eu queria colocar obrigado obrigado agradeço comentário de todos me deixou bem feliz o que você falou principalmente da questão qualidade e lembrando que interdisciplinaridade não é só desse pessoal aqui o dentista falando sobre a diretriz de encaminhamento o que eu tenho a ver porque eu não fico no meu cantinho mas o Coeli veio hoje aqui falar da insatisfação dele em relação a algumas coisas então eu acho que essa participação de todos inclusive da disciplina política ela é importante na interdisciplinaridade a gente tem que discutir com todos o serviço social para fazer essa ponte e uma das coisas só que então para finalizar para a gente fechar pelo tardar ali da hora é lembrar que não é só descentralizar não é só trabalhar bem a gente tem que oferecer qualidade de tratamento não adianta simplesmente ter números baixando e deixar uma fila de sequelas ok então o Coeli falou muito bem sobre a descentralização eu acho que é importante mas talvez a gente tem que tatear iniciar com apoios e não centros já criados né a curva de aprendizado infelizmente é grande e a gente descobre né Coeli que mesmo quando a gente está saindo a gente ainda não sabe nada a verdade é essa né então a gente aprende e a gente cresce com esses pacientes e cresce muito com a questão da interdisciplinaridade entendendo que esse crescimento profissional vem disso né então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Vanessa a presença de todos e acho que agora a gente tem um intervalo né ok então parabéns aplausos 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 e aí e aí